O avanço da Ômicron e o recorde de casos te deixaram com curiosidade sobre as características da nova variante? A gente te explica. A Ômicron, nova variante do coronavírus, tem causado uma onda de infecções no Brasil. Os casos de covid aumentaram em função de sua maior transmissibilidade. Ela pode ser de duas a três vezes mais contagiosa do que a variante delta por exemplo. Mas a infecção pela Ômicron tem apresentado sintomas mais leves, com taxas menores de hospitalização e morte, principalmente entre os vacinados. Estudos mostraram que a variante se multiplica mais em tecidos de vias aéreas do que no pulmão, o que contribui para quadros menos graves da doença, mas pode facilitar a propagação de pessoa para pessoa. Entre os principais sintomas estão dor de garganta e muscular, tosse, congestão nasal e problemas estomacais. O período de incubação do vírus, que é o tempo entre a exposição e o surgimento dos sintomas, é menor comparado a outras variantes. Pode ser de dois a três dias. A Ômicron também tem maior potencial de reinfectar as pessoas. Um estudo preliminar feito na África do Sul e divulgado pela Organização Mundial da Saúde, fala em três vezes em relação às demais variantes. Já uma pesquisa do Imperial College de Londres estima que é cinco vezes maior que a delta. Apesar da Ômicron gerar quadros menos graves da doença, os cuidados seguem sendo necessários pelas incertezas que o vírus ainda apresenta e pela sobrecarga nos serviços de saúde causada pelo avanço dos casos.